Doutor Jairo, é verdade que transar menstruada pode transmitir doenças ao parceiro? Olha só, o que pode transmitir doenças ao parceiro não é transar menstruada, ou deixar de transar menstruada, é transar sem camisinha. Então é o fato de estar sem camisinha que expõe os parceiros às infecções transmitidas pelo sexo. É óbvio que a menstruação, na menstruação, você tem um volume maior de sangue, de secreções sendo eliminado ou sendo eliminadas, no caso das secreções, pela vagina, e isso pode favorecer alguns tipos de infecções transmitidas pelo sexo. Mas tenta entender que não é a menstruação em si, é o fato do casal estar transando sem camisinha. Minha recomendação, se você não tem um parceiro estável, é que você transe sempre de camisinha, estando ou não estando menstruada. Se você já tem um parceiro estável, está tudo em ordem, se nenhum dos dois tem nenhum tipo de infecção e vocês sabem disso, aí é uma decisão do casal transar ou não durante a menstruação. Tem casal que não pensa nessa hipótese de jeito nenhum, não gosta, se sente desconfortável, e tem casal que nem liga ou até acha divertido. Isso é uma decisão do casal. Tá bom? Boa sorte!